Parafau na bandoleira, pistola boquiada Que novinha linda, cheirosa e maquiada Sabe que eu sou bandido, não tem medo do perigo Veio de apartamento pra se envolver comigo Toma de quatro, toma de frente Toma de quatro, toma de frente Hoje você vai dar a buceta pro gerente Toma de quatro, toma de frente Toma de quatro, toma de frente O DJ PL é da gestão inteligente Toma de quatro, toma de frente Toma de quatro, toma de frente Hoje você vai dar a buceta pro gerente Toma de quatro, toma de frente Toma de quatro, toma de frente O DJ PL é da gestão inteligente Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Covinha linda, cheirosa e maquiada Sabe que eu sou bandido, não tem medo do perigo Veio de apartamento pra se envolver comigo Toma de quatro, toma de frente Toma de quatro, toma de frente Hoje você vai dar a buceta pro gerente Toma de quatro, toma de frente Toma de quatro, toma de frente O DJ PL é da gestão inteligente Toma de quatro, toma de frente Toma de quatro, toma de frente Hoje você vai dar a buceta pro gerente Toma de quatro, toma de frente Toma de quatro, toma de frente O DJ PL é da gestão inteligente Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma 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 Tom Inferior